Pessoal, a Câmara votou e aprovou um projeto que regulamenta a profissão de lobista. É, lobista agora vai ser profissão no Brasil. Fazer lobby agora é algo regulamentado. Ainda não é, né? Passou na Câmara, ainda tem que passar no Senado. Vamos entender essa lei. Será que isso é uma coisa positiva ou é uma coisa negativa? Essa notícia foi sugerida por Torcísio, Paulão Guedes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O que é lobby? Lobby é uma pessoa que tem um bom trânsito lá em Brasília. Lá em Brasília é cheio desse pessoal. Tem gente que conhece todo mundo lá em Brasília, conhece um monte de gente lá. E o que é um lobista? Justamente esse cara está representando, sei lá, uma grande empresa, está representando um sindicato, está representando algum interesse na sociedade civil. e ele entra em contato com senadores, com deputados e com outras pessoas para negociar alguma coisa, ver se chega em algum acordo, né? E veja, o fato é, isso acontece, tá? Esse tipo de lobby é uma coisa que é inerente ao funcionamento do Estado. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, também tem isso. Também tem lei para regulamentar o lobby. Você pode ser um lobista regulamentado lá nos Estados Unidos. Em vários outros países tem regulamentação disso também. Aqui no Brasil não tinha até agora, né? Mas isso não quer dizer que a coisa não aconteça. A coisa acontece e continua acontecendo. Então qual que é a ideia dessa lei? É justamente a coisa não vai deixar de existir porque o Estado finge que ela não existe, vai continuar existindo. Então vamos regulamentar, botar os limites aqui. Não, olha só, pode falar com o deputado, mas o lobista tem que manter uma agenda pública para todo mundo saber com quem ele está se encontrando. Não pode ter encontro às escondidas, ele não pode oferecer propina. Corrupção é errado, não pode. Porque veja, ele pode negociar, digamos, de forma legítima, como um representante da sociedade civil, um lobista, sei lá, de uma empresa de carro, pode falar, não, a gente tem interesse em ter uma lei assim, 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 para fazer uma melhor segurança nos carros, sei lá o quê, enfim. Ou precisamos de uma lei de financiamento que ajude mais a indústria a desenvolver e, de repente, ele bota os argumentos ali para o deputado, que o deputado se convence que é, realmente, pensando bem, isso seria uma coisa boa para o Brasil, eu acho que estou convencido disso daí. É lógico, isso é o lobista, digamos, ético, né? O lobista que está fazendo a coisa certa. Ah, tem lobista que vai além disso, que chega para o deputado e fala, aqui, ó, tem aqui, ó, dois milhãozinhos aqui para você votar nessa lei aqui. Tem também, vai ter. Lei é só pedaço de papel rabiscado, né? No final das contas, não muda nada. As coisas não deixam de existir, nem passam a existir porque alguém rabiscou alguma coisa num papel. Então, mas essa é a ideia. A ideia que aqui tem, primeiro, ele define o que seria um lobista e coisa e tal, e aí depois ele fala aqui quais são os limites da atuação, o que o lobista tem que, que tipo de interesse que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Crimes e que ele poderia cometer, né? Transparência na representação de interesses e não sei o que é lá. Enfim, tem um monte de coisa que ele coloca aqui. Responsabilização, se ele fizer alguma coisa errada e coisa e tal. Enfim, tem gente que acha que isso é uma coisa positiva. Ou seja, no sentido que, olha, já que tem lobistas mesmo, já que existe essa coisa, né? Não tem como evitar. Então, vamos regulamentar a coisa e permitir isso daí. Porque o fato é, as pessoas... Veja, todo mundo é livre pra conversar com outras pessoas. Então, de repente, uma pessoa marcar um encontro com um deputado, se você quiser, você marca um encontro com um deputado. Se o deputado te conhece, você liga pra ele, ó, fulano, vou aí no seu gabinete, vamos bater um papo, coisa e tal, pronto, né? Tem nada de errado nisso. Isso é uma faculdade de qualquer pessoa. Se você conhece o deputado, o deputado aceita marcar uma entrevista com você, ok. Então, o lobista é a mesma coisa. Só que o lobista, ele vai deixar claro agora que ele tá indo bater este papo com o deputado para atender uma demanda da, sei lá, da classe que ele representa, né? Indústria automobilística, indústria naval, sei lá, comércio exterior, enfim, alguma coisa. Pode ter lobista de outros países também. Lá nos Estados Unidos tem, você tem lobistas chineses atuando nos Estados Unidos. Os caras vão lá e buscam os interesses chineses. Aí você fala assim, nossa, que absurdo, não sei o que. Não, mas é melhor ter o cara regulamentado, você sabendo o que ele tá fazendo, do que você ter o cara sem nenhuma ligação, sem você saber exatamente o que ele tá propondo, que aquele cara é representante de tal coisa. Porque o que acontece hoje? Hoje o deputado encontra um fulano lá, que ninguém sabe quem é, mas na verdade é um representante, sei lá, do agronegócio, do que que seja, de qualquer área da economia brasileira, né? E assim, pode, pode ter um lobista dos anarcocapitalistas lá também. Por que não? Ele fala que é lobista e pode representar qualquer associação legalmente constituída. Então é só a gente fazer a associação dos libertários anarcocapitalistas e designar um lobista pra atuar lá, pra ficar falando com os deputados e coisa e tal, conversando com a galera lá, né? Enfim, isso é possível de ser feito, né? E isso resulta em alguma coisa? Olha só, é surpreendente o quanto você conversar com a pessoa pode ajudar em uma causa, sabia? Muita gente acha que não, ah, o deputado só vai votar se receber dinheiro, se receber favor. Mas não, muitas vezes, se você tiver um bom convencimento, tiver um argumento legal, trouxer alguma outra coisa. Não, olha só, deputado, você pode botar esse projeto aqui, uma regulamentação X, mas em troca pode aumentar o imposto no negócio Y ali, que meio que compensa uma coisa com a outra. Você ter esse contato com os deputados é uma coisa positiva no final das contas, né? Agora, veja, o fato de você ser um lobista não garante que você vai ser atendido pelo deputado ou pela pessoa. Então, os lobistas que já existem hoje, muito provavelmente, vão continuar existindo. Não vai ter esse negócio, ah, não, vou fazer escola de lobista, vou virar lobista. Não, porque lobista é justamente o cara que conhece muita gente lá em Brasília. Tem um monte de figura lá, um monte de gente que conhece muita gente. Aliás, a grande atividade lá em Brasília é essa. Ah, fulano, você conhece alguém que conhece Beltrano? Pô, me apresenta fulano pra ele me apresentar pra Beltrano, que eu preciso que Beltrano me apresente pra Cicrano. E aí, pra discutir um assunto qualquer, entendeu? Essa é a grande atividade lá em Brasília. É uma pessoa ligando pra outra, pedindo o contato da outra, que tem o contato da terceira, que vai falar com a quarta pra ele chegar na quinta pessoa, que ele quer conversar com a quinta pessoa na linha lá. Enfim, e as pessoas que conhecem muita gente lá, justamente, são os grandes lobistas lá de Brasília. Então, assim, sinceramente, do ponto de vista libertário, isso aqui não faz diferença nenhuma. Porque, afinal, é coisa de Estado mesmo. É tudo, essa confusão estatal toda. Do ponto de vista libertário, isso aqui é nulo, conjunto vazio, não serve pra nada. Mas, do ponto de vista just-positivista, eu acho até melhor isso aqui do que não tem, entendeu? Porque o fato é, se tem uma regulamentação, você tem pelo menos algum limite ali, você tem algum controle. Como eu disse, vários países fazem isso no mundo todo. Se você simplesmente não tem regulamentação nenhuma, fica, cada um faz o que quiser e coisa e tal. E você tem a situação que você tem hoje lá em Brasília, que sim, tem muita corrupção lá, tem muita gente oferecendo dinheiro pra muita gente, coisa e tal. Enfim, é isso daí. E aí, o que você acha? Você acha que é legal fazer, regulamentar a profissão de lobista? É melhor ter isso regulamentado do que deixar do jeito que tá hoje? O que você acha? Diz aí no comentário. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.